Quando eu faço é muito chato 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 Me chamaram de artilheiro lírico Só faço gol de letra Eles falam que o load tá cínico Nunca me viram numa terça-feira Se, quando é vez que eu não hesito Deve ter sido o IC na veia Que eu trago o que compro e que bebo Que tuço, que mijo e que vendo Revendo conceitos, revejo o que tem Mas não me aprofundo Ao contrário de Tony Montana Não consumo meu próprio produto Tipo Hannah Montana Sempre tem onde me oculto Minha vez, meu duro noturno diluto Com fumo sem fogo, confio no estudo Agora eu tô entediado Quando eu faço é muito chato O hit é muito fácil Quando eu faço é muito chato Quando eu faço é muito chato Eu susto o sentido eu acendo o incenso Relaxa contrai contrai Obtendo os pontos perfuram a pele E você não foge de bala Flash comparado é lento Cash parado na maleta Maleta lotada de onça feroz Sasquei tua mente incompletada Não adianta remendar com durepox Hipocrisia tipo militar Jutei Grand Mac com suco detox Samsung perdeu a sua parte da patrocinada Patrocinado sempre pro Hugo Boss Meu coração foi amarelado Mergulhado na coia com ox Evidente que tu tá errado Me armando pra lutar com o boss Feiticeiro diz tomar cuidado Tô upando pra ficar mais forte Descendo morro todo preocupado Foda-se a vida, foda-se o pop Foda-se a vida, foda-se a vida Foda-se a vida